Na dúvida em qual headphone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos JBL Tune 520BT e Bazeus Bowie D05. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. Assim eu vou tentar testar outros headphones Bluetooth e vamos lá, vamos ver a diferença entre eles. Olha a diferença dos fones. O modelo JBL Tune 520BT é menor em comparação com o modelo Bazeus Bowie D05. O modelo JBL Tune 520BT tem várias opções de ajuste. Você consegue dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar, mas não tem a opção para você utilizar o fone com cabo. Não gostei muito disso. Já este modelo também tem várias opções de ajuste. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar e você consegue utilizar o fone com cabo. Ele não tem conector P2, mas você consegue utilizar o fone com cabo. Eu achei bom o material dos dois fones e são essas algumas diferenças entre eles. Sobre o Bluetooth, os dois fones tem Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Os dois conectaram rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. O modelo JBL Tune 520BT é compatível com o aplicativo JBL Headphones. Já o modelo Baseus Bowie D05 é compatível com o aplicativo Baseus. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth desses modelos. Olha os detalhes dos fones. Este é o modelo JBL Tune 520BT. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei que o fone ficou fixo. Posso mexer que o fone não cai. Ele não cobriu toda a minha orelha. Não abafou muito o som. Mas eu achei que o fone ficou confortável. Olha os detalhes deste modelo. Já este é o fone Baseus Bowie D05. Ele também tem várias opções de ajuste. Eu também achei que o fone ficou fixo. Posso mexer que o fone não cai. Ele cobriu toda a minha orelha. Mas eu achei que ele não abafou muito o som. Eu também achei o fone confortável. Mas parece que o modelo JBL Tune 520BT é mais confortável em comparação com este fone. Sobre a bateria, o fone JBL Tune 520BT, você consegue escutar aproximadamente 57 horas de música contínua, depende do volume. Já o modelo Baseus Bowie D05, você consegue escutar aproximadamente 70 horas de música contínua, depende do volume. Esta é a bateria desses fones. Agora este som que você está escutando aí são dos fones JBL 520BT. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí é do headphone Bluetooth Baseus Bowie D05. Estou com o fone no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Sobre a qualidade de som, o modelo JBL Tune 520BT, eu achei que tem bons agudos, bons graves. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Ele tem um som equilibrado no volume máximo, o som não fica distorcido. Eu achei alto o volume deste modelo e achei boa a qualidade de som deste fone. Um dos melhores headphones Bluetooth que eu já testei em qualidade de som. Além disso, você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo JBL Headphones. O grande destaque deste modelo, na minha opinião, é a qualidade de som. Já o fone Baseus Bowie D05, eu também achei boa a qualidade de som. Ele também tem um som equilibrado, no volume máximo o som não fica distorcido. Mas o volume deste fone, eu achei que não é muito alto em comparação com este modelo. Este fone é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som. Bom, eu achei boa a qualidade de som dos dois fones, mas a qualidade de som do modelo JBL Tune 520BT é melhor em comparação com o modelo Baseus Bowie D05. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay destes fones. A qualidade de som efeitos de som efeitos de som efeitos de som. A qualidade de som efeitos de som. Agora o teste em games com o modo áudio ativado. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste com o modo vídeo ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo música ativado Seja bem-vindo ao canal Mozuka Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth custo-benefício na minha opinião Agora o teste com o modo vídeo ativado Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses fones Veja o vídeo review completo no canal Mozuka Já chegue nesse vídeo deixando o seu like Agora o teste de delay em games Abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado Agora o teste de delay com o modo game ativado Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado Seja bem-vindo ao canal Mozuka Neste vídeo vou mostrar para vocês o ranking dos melhores fones Bluetooth custando até 200 reais Agora com o modo game ativado Todos esses fones eu já gravei o review completo Se você quiser saber mais detalhes Vou deixar algumas sugestões nos cards E se você quiser comprar qualquer um desses fones Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Eu achei bom o custo-benefício dos dois modelos Mas o modelo JBL Tune 520BT é melhor Ele é mais caro em comparação com o fone Baseus Bowie D05 Mas a qualidade de som deste fone eu achei melhor Eu também achei o fone mais confortável Achei o volume deste modelo mais alto Já o modelo Baseus Bowie D05 Eu achei boa a qualidade do Bluetooth A autonomia da bateria Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo Baseus Eu achei boa a qualidade de som deste fone Mas achei que o volume não é tão alto Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos E se você quiser comprar qualquer um desses fones Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo Deixe nos comentários Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo